Extrovertido e bombástico, Oswald de Andrade participou da Semana de Arte Moderna, causando. Dentre os escritores que participaram do evento, ele foi o único que apresentou produção artística que não era poética. No palco do municipal, Oswald leu Prosa, um trecho de seu romance Os Condenados, que seria editado naquele mesmo ano de 1922. A participação dele foi muito além dessa performance. Oswald tentava chamar a atenção para o evento com uma atuação agressiva na imprensa, escrevendo umas matérias que contavam os bastidores da semana. E além disso, ele provocava de propósito o público. Por exemplo, na véspera de começar a semana, ele foi no jornal Correio Paulistano e publicou um artigo provocando aquele compositor do século XIX, que era o mais idolatrado pelo público brasileiro de ópera, que era o Carlos Gomes. O artigo do Oswald diz assim, Carlos Gomes é horrível. Eu tô passada, chocada. Todos nós o sentimos desde pequeninos. Mas, como se trata de uma glória da família, nós engolimos a cantarulice toda do Guarani e do Esquiavo. Nespressiva. Nostiça. Nefanda. E quando nos falam do absorvente, gênio de Campinas, a gente tem um sorriso de alçapão. Assim como quem diz. É verdade.